Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff, e galera eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de Pokémon. Hoje, vamos começar o vídeo assim, ó, comentei ali, ó, eita, se o Tiff capturar na primeira, eu ia ficar muito bravo, sério, eu ia ficar muito bravo se ele conseguisse capturar de primeiro o bichano, porque o Tiff tinha essa mania. Mas nem foi eu, foi o Renatinho, foi o Renatinho. Ah, eu vou chamar você de Renatinho também, tá Renatinho, se você continuar roubando assim, porque Renatinho, tipo, tá ligado, né? Tá bom. Mas eu só joguei assim, só pro roleplay, só pra ver se ia, tá ligado? Só pra ver se ia, pegava pra mim, né? Só pra ver se pegava pra mim isso daí, né? Mais ou menos isso, né, o que você tá a dizer. Só se você pegava pra mim. Galera, hoje a gente tá aqui, nesse Pixelmon maravilhoso, mais uma vez, tenho muitas coisas pra fazer ainda, tenho muitas coisas pra, tipo, saber como que acontece e tudo mais. Só que, tipo, o que a gente fez é uma coisa um pouco mais legal. Na verdade, o que eu fiz... Ai! Só deixa eu tentar pegar esse Pokémon aqui, senão eu vou derrotar ele. Tô ficando bravo já. Se ele não entrar agora, eu vou derrotar ele. É assim que faz, Edu, ó. Mano, se eu tivesse capturado na primeira, eu vou ficar muito bravo. Uia! Toma o Master Ball? Toma o Master Ball, não? Ô, um entei, mano. Que Master Ball? Tá louco? Deixa eu matar ele aqui. Nossa, tá brincando demais comigo. Toma. Pilantra. Pilantra. Tá achando que é quem, esse entei aí. Ó lá, ó lá, do ataque em mim, Real. Você matou? Não gostei dele. Assim tão rápido? Oxa, como assim... O que você quer dizer com assim tão rápido? Olha, falando que você é fracdo, tá zoando você. Não, nada a ver. Eu só falei porque, pô, é um entei, né? Matou rapidão. Ô, tem um tirado do Ter-Mega aqui, ó. Vamos dar um Poké Hill. Vamos tentar aqui, ó. Na verdade, não é Mega, não. É Mega, Tiff? É Mega. É Mega, é Mega, é Mega, é Mega. Ó, a hora da horária nele aqui, ó. Vamos ver se ele aguenta. Autosphere. Autosphere, exatamente. Ai! É, ele é poderoso. Ele é o quê? Lendário? Ele é poderoso, mas não é tão forte o bastante pra mim. Ó. Tem o Arceus, cara. Um Pokémon Deus. Meu Deus, não tem nem efeito. Boa. É. Que isso? Nem arranca a knife? Tirannitai é forte assim, mano? Depende da situação, Real. Masterball! Mais uma Masterball pra mim! O pessoal pergunta muito nos comentários como que a gente consegue Masterball. E é assim que a gente consegue, gente. Simplesmente matando o Boss. Eu já tenho outro aqui, porque eu já tinha conseguido. Mas agora eu acabei de filmar aí pra vocês, né? Como que se consegue Masterball. E é assim mesmo, mano. Do nada, se você mata um Boss, e pode ser que o Boss vai dar Masterball pra vocês. Mas o que a gente fez aqui hoje é uma coisa pra facilitar, pra gente conseguir evoluir nossos Pokémons com mais facilidade. Eu não sei se vocês sabem, mas os Pokémon Level 100, tipo os Pokémons como Zaptus, Moltres, e Articuno, esses Pokémons não são tão fortes comparado com os que a gente tem hoje, tá ligado? Aí, eu fiz dois treinadores Boss aqui. Um treinador Boss e outro treinador Boss. Só que antes eu queria mostrar aqui o que fizeram aqui no servidor do Rael. Rael Magikarva e o Cosmog. Todo dia que eu chego aqui a foto tá diferente, meu Deus, cara. É uma homenagem pra você que os caras tão fazendo aqui, Rael, depois de você ter feito aquele... É muita inovação, tá? Aquele treinador, né, que trocava Magikarp... Comerciante. É, o comerciante, com nome em português, que trocava Magikarp e alguma coisa. Depois disso... Ô, gente, depois daquele dia que o Rael fez isso, nunca mais os moleques pararam de zoar ele. Eu não sei nem como que quebra isso. Como que quebra isso? Só pra saber. Tem lugar certinho aqui, ó. Pera aí. Pilantres, esconderam ainda o lugar certinho, né? Aham, aqui, ó. Quebrei um. Tá quebrando? Uhum, tá quebrando. Pronto, pronto. Deixa aí, o Cosmog deixa aí, pra eu só te lembrar. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas o que a gente fez foi exatamente isso. Não sei se você viu aqui na frente, Rael, mas tem aqui esse treinador boss que eu fiz e também tem esse outro treinador boss que eu fiz. Ele simplesmente serve pra gente evoluir os nossos pokémons. Sempre que a gente precisar treinar e tudo mais, se quiser pokémons level alto pra gente treinar, a gente vem aqui, derrota eles e a gente consegue um pouco de level, tá ligado? Ó, por exemplo, eu tô com o meu genatino aqui, meu genatino não tá tão legal assim. Então, simplesmente, eu chego com ele aqui, daquele jeito, e vou dar um Shadow Force aqui nesse Articuno, aqui level 100. Vamos ver o que acontece? O genatino tem um problema, Tiff. Toda vez que eu vou tacar com ele, fica no Waiting Forever ali, ó. Ah, é que ele tem que processar, Edu. Ele é tipo o Renatinho, é meio lerdo. Ah, pronto, agora foi que deu. O meu genatino não mata Articuno, velho. Por quê? Ué, apareceu um... É que ele não é digno. Ô, mas, tipo, esses Pokémon que você tá batalhando aí, eles são muito fortes, né, Edu? Não, eles são fortes, mas é tipo assim, quando você tem o XP All, você consegue, tipo, matar o Pokémon com um e dividir o XP pra todos, entendeu? Então, isso que importa. Aí, esse XP All é, no caso, um item que você coloca no seu Pokémon que você tá batalhando. Sim, eu só dei um Safe Guard aqui, sem querer, mano. Caramba, eu fiz merda aqui, velho. Fiz merda, tomara que o Psyche funcione. É que no lugar do meu Safe Guard ficava o outro Latif. Como chama? O Psy Strike. Psy Strike? Você tirou o Psy Strike? Eu tirei o Psy Strike, mas é só pra colocar o Safe Guard pra você derrotar aquela vez, né? Porque tava trem, assim, né? Eu acho que o Psy Strike é melhor do que o Psyche. Nem sempre. Depende da situação. Sei lá, eu sempre prefiro o Psy Strike. Botei o Grado pra dormir, só que ele deu uma regeneração ali, pilantrinha. Ué, eu não sabia que o Shadow Force deixava dormindo. Tem que ler, Du. Tem que ler nos moves. Tem como ler nos moves depois que você... Coisa? Tem, tem, tem. Por exemplo, o meu Dark Ray, ele tem um ataque que... ele coloca pra dormir. Aí tem aqui, tipo, que fala Makes Dan Sleep. Mano, botei ele pra dormir, ele fica regenerando, velho. Ih, rapaz. Na verdade, Edu, eu acho que... o Grado que tá se colocando pra dormir. É um ataque que você... que ele usa, ele coloca ele pra dormir, mas regenera a vida. Aham, pilantrinha esse cara, hein? Vou usar o Arceus nele, vamos ver. Peraí, mas o Grado não tem esse ataque de botar pra dormir? Sério? Não, ele. Ele se bota pra dormir. Mano, alguém mudou aqui o... 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 o NPC, a gente colocou tudo o Shine. Aham... Eu tô vendo, não, que tá tudo de outra cor. Não, eu não tinha colocado o Shine assim, eu não tinha percebido. Caraca, que hora! O Shine é o Shine. Mano, trocaram tudo o NPC. Foi o Mycola, certeza. Eu não duvido. Ô, mas é bonitão, hein? Olha o Shine, o Shine. Bonitão mesmo. Quer encontrar um pra você? Quero. Nossa, ele é meu sonho. Nossa, esse Shines é o Shine, ele é lindo, velho. Uhum. Branco com azul, ficou muito bonito. Nossa, não tem mais Pokémon. Não tem mais Pokémon. Acabou o seu Pokémon? Acabou. Eu esqueci que o Shine não funciona com o Psyche, né? Não. Ah, se você estiver do estilo metal, vai ser efetivo. Ô, meu Pokémonzinho inicial tá mó, ó. Pelão, fi. O que o Portugue tá fazendo? Não sei, taquei fogo nele. Ai. Se liga, meu Pokémonzinho inicial, fi. Matou o Shines ali, ó. Ah, agora ferrou. Um Latchez, não tem como. Não tem como. Não tem como. Ah, Latchez é fácil. Ah, é fácil, né? Quando você tem um Pokémon que não é de fogo. Como assim? O Latchez é que tipo? Ele é elétrico? Não, é... Depende. Tem um Latchez, o Latchez... Tô usando. Tem vários. Depende. Mas, de qualquer forma, gente, ó. Colocamos aqui o treinador boss, que a gente pode desafiar e lutar. Tem aqui o trader, né? Que eu já mostrei pra vocês, que troca Lucky Block por Pixelmon. E, mano, agora a gente vai poder vir aqui e ficar batalhando, tá ligado? Tipo, pode ser um pouco mais difícil, mas tem que ser difícil mesmo, porque senão ia ser algo, tipo, muito OP, tá ligado? E aí é basicamente isso. A gente coloca aqui, vai lutando um pouquinho, consegue bastante SP, e daqui a pouco a gente tá de boa. Tiff, eu tô vendo isso, hein? Eu não fiz nada, só tô andando. Tá lá embaixo. Não fez nada, tu sabe onde ele tá? É que tem um negócio que chama Game Shark que mostra onde ele tá. Ah, sei. Você veio pra cá atrás de boa, rapaz. Ele foi atrás do boss, meu. Ele foi. Pronto. Cadê o Portugo? O Portugo tá aí? Vamos chamar ele pra desafiar, eu. Eita, ele tá o Necrozma 3. Ah, do Portugo é fácil ganhar do Portugo. Eu ganhei dele agora só com o Pokémon. É, será que ele tava com o Pokémon dele? Ele tem o Necrozma. Ele tem dois Necrozmas. Ele tem o Necrozma? Dois. Não, ele não usou comigo, não. Tá vendo? Ele tem vários Pokémon que ele fica guardado ali. Tem o Kaiogre também, ó. Ele não usou esses daí, não. Ele não evolui, já percebi isso aí. Ele não evolui os bichos dele. Portuguinha. Oi. Na verdade, você perdeu pro... pro Renatinho? Eu não tava nem usando meus Pokémon. Quero batalhar, então. Quero batalhar. Batalha agora. Batalha justa. Vamos lá, vamos lá. Pega os seus Pokémon mais fortes e vamos batalhar. Os meus Pokémon não estão tão fortes assim. Oxe, então pega os mais fortes. Por que você não tá treinando seus Pokémon? Só pra saber, assim. Eu tô treinando. Só que eu estou ocupado em outras habilidades. É, entendi. Concordância verbal, assim, né? Essa habilidade você não desbloqueou ainda. Em outras habilidades. Entendi. O Tiff, ele não aguenta comigo. Renatinho, você quer tentar batalhar comigo aqui, ó? Porque o treinador aí tá mais difícil que vocês. Eu quero. Então tá, primeiro o Portuga. Então vai você, Portuga. Vai. Dragon Knight. Vai. Hum, já me ferrei, já. Dragon Knight. Vamos dar um psig. Eu me ferrei. Nossa, Dragon Knight dele não vai aguentar comigo, não. Olha lá. Não vai aguentar comigo, não. Minha Delproct aqui tá boladona, fi. Ai! Opa! Nossa, pelou. Chamou o bichão, olha lá. Que isso? É o Outrage dele que ele deu? Outrage. É, esse ataque dele é bravo. Outrage. Matou. Tá, entendi. Que isso, mano. O Tiff, o cara arranca mó life, mano. Eu acho que ele tá treinando sim, Edu. Tá mesmo. Tá mesmo. Tá treinando escondido da gente. Meteu o Kyog ali. Relaxa, relaxa. Vou dar um psique nele. Vou dar um psique nele. Esse cara que é o Prime aí, você acha que vai fazer alguma coisa comigo? Toma. Toma, vai embora, Portugal. Vai embora. Vai embora que eu não gostei dele. Hum, tem um Grau do level 100. O que que esse Grau tá fazendo? O que que esse Grau tá fazendo? Sword Dance. Sword Dance, amigo. O que que ele tá fazendo, Tiff? Ele tá dançando com a espada. É. A dança da espada. Entendi. Dança aí mais. Dança aí mais aí. E aí, Portugal, vai deixar? Dança aí, Portugal. Dança aí. Nossa, ele tem um Lug. Ah, eu odeio. Se for o Lug que eu tô pensando... Não, acho que não é, não. Não, acho que não. Aquele que tem defesa absoluta? É... Que chato. Pode ser, aquele tanque, ó. Não arrancou muito life no psique, não. Achei interessante esse... Defesa absoluta aí. É, pode ser mesmo. Eu testei aqui o... Odds Farrick nele. Ele não foi em muita coisa, não. Ele não vai aguentar, não. A fraqueza do Lug é Dark. Ele não vai aguentar, não. Não, meu tio é muito forte. Não vai aguentar, não. Meu tio, não passa no meu tio. Não passa no meu tio. Vai, quase aí. Ixi, acabou os ataques. É útil. Usa outro, usa outro Pokémon. Ai, não tenho. Quer ver? Tem aqui, ó. Deus. Todo poderoso. Arceus. O cara tem um Arceus. Ih, tá chorando aí, o português? Esse mesmo? Ninguém tá falando com você, não. Deixa você... O louco. Qual o problema do meu Arceus aí? Qual o problema do meu Arceus? Hein? Nada. É Hakeon? Isso é um Pokémon? Claro que é um Pokémon. Se não fosse um Pokémon, eu não tava usando, né, parceiro? Parece um cachorro. É um Digimon. Mano, ferrou. Só tem um Ressiran aqui, não tem mais o que fazer. Tchon, Ressiran. Ressiran é zika. Eu sei, mas ele não tá treinado. Ah, aí complicou. Quem ganhou? Eu ganhei, né? Ou Edu? O português tá fraco ainda. O português tá fraco. Meu Deus do céu, tira a chuva aí, Tchiff. Pelo amor de Deus. Olha isso, a chuva. Vamos, vamos, Rael. Vai, eu vou com você. Vai, 3, 2, 1. Valendo. Oxe, o meu cara já tacou um Diágua ali e ferrou. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu já sei como calterar você. Vai. Foi. Aí, foi. Entendi. O Necrozma. É, você tem o Diágua. Mas você contava que a minha Delprox iria ter um Psyche? Um Psyche? Aham. É, mas o meu, Renatinho, ele é tanque. Hehehehe. Entendi, cara. Mas, tipo, eu já tava contando já que ele ia morrer. Meu Pokémon, tipo, ele é feito pra isso mesmo. Agora eu vou te mostrar o poderoso. Poderoso? Venha. Interessante. Vamos ver aquele tanque mesmo. Eu acho que... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se vai dar dano. Deu dano. Será que ele é tanque mesmo, Renatinho? Eu acho que você não contava com isso aqui. Hehehehe. Pô, tu agora vai ficar uma batalha infinita. Entendi. Entendi. Que aura foi essa que você atacou? Ah, já sei. Vou usar isso aqui. Meu Deus do céu. Você sabe o que você tá fazendo, Renatinho? Ele não sabe o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Olha só. Posso dar um Psyche? Posso dar um Psyche, né, Tiff? Vai. Psyche. Ai! Nossa, que... Que... Hehehehe. Como assim? Esse ataque eu não tenho. Mas um Psyche, por favor. 3, 2, 1, aí. Psyche. Mulher, tá regindo o Light. O que ele tá usando? Você tá usando a maçãzinha? Sim. O Leftover. O Leftover? Vai adiantar nada não. Sabe, né? Ah, você acha? Ai, meu Deus. Vou ter que mostrar pra ele, Tiff. Mostre, mostre, mostre. Tudo bem. Olha, Renatinho. Brilha, garoto. Giratina? Conhece a giratina? Ah, ele tomou dano. Mas ele tomou dano mesmo. Se tomar dano dá pra matar. Hehehehe. Ele não percebeu. É, eu acho que não foi muito efetivo, né, Edu? Ele não percebeu, né, Tiff? Que isso? Eu acho, Renatinho, que agora o negócio não ficou bom pra você, hein, Renatinho. Que que... Você ia curar, meu querido, porque ele conseguiu. Ok. Ai, ai. Tomara que seu Dragonite seja rápido. Tá assustado aí, Renatinho? Ah, tomou paralisia. Paralisei ali, de leve, você tá ligado? Bom, foi embora. Entendi. Conheço Arceus. Arceus? Você acha que eu não tô preparado pra isso? Não. É Pokémon Lutador que ganha do Arceus. É, ele colocou um fantasma. Acho que vai conseguir... Acho que o fantasma dele vai resolver alguma coisa. Isso se o Arceus estiver na... Opa, tá dormindo aí? Entendi, cara. Você vai tentar... Trocou lá. Você vai tentar usar a mesma técnica? Se dormir, já sabe, né? Porque se tentar, não vai funcionar, né? Você tá ligado assim que o Mewtwo tem o Safeguard, que ele tipo bloqueia qualquer ataque de dormir e essas coisas, né? Ah, então vamos ver se você aguenta isso daqui. É o meu Pokémon mais forte. É mesmo? Então vamos ver se você aguenta o meu bom. Ah, que... Ah, mano, olha o cara, velho. Ele apela. Ô, louco, cara. Nossa, mas tomou dano, hein? Tomou, cara? Mas você sabe o que é dano, de verdade, Renatinho? Você sabe o que é dano? Vou te mostrar o que é dano. Se liga. É isso aqui que é dano, ó. Opa! Cadê o dano que eu não senti? Cadê o dano? Toma mais um, vai, Edu. Bom, tipo, será que eu dou Sun Steel Strike nele? Calma, você tá... Agora, agora, só pra ele achar que vai conseguir matar. Como assim? Como assim? Não, isso não é possível, não. Não, esse Pokémon é muito roubado, Renatinho. Esquece. É, eu... Por que eu não consigo usar meus Pokémons? Já sei, vou fazer o seguinte, vamos lá. Ah, mano, ele fica trocando. É estratégia o nome disso, tá, Renatinho? É, Renatinho. Ah, cara, meus Pokémons... Você já morreu, cara, você não tem como usar quando que tá morto. Entenda isso. Caramba, ele me meteu um... Um Shard Zard, achou que ia conseguir alguma coisa? Foi o que sobrou. Vai, Safeguard aqui, pra ele não deixar eu dormindo, né? Porque ele... Essa estratégia é velha, tá? Todo mundo já usa isso. Agora, a gente dá aqui um... Um Oro Sphere nele, né? Porque senão não vai pegar, porque o Psic não pega. Então a gente dá um Oro Sphere nele. Já que o Oro Sphere não pegou, a gente tenta pro Psic mesmo. E pronto, acabou. Ah, dro... Ah... Renatinho? Treina mais. Não vem, não. Você apelou. Por que... Por que apelei? Você apelou, você usou deuses aí, deuses. Ainda não estou nesse nível de deuses aí, não. Por que apelei, cara? Tá louco. Tá louco. Tiff? Mas... Ô, os pokémons são muito fortes, velho. Quer tentar você agora? Quer tentar você? Eu estou com o mesmo pokémon, mas vamos lá. Ah, então não tem como. Você vai de novo soltar aquele Dark Way. Obviamente, né? Não vai pegar, você sabe, né? Ah, não custa tentar. Entendi. O cara tem o Ternitário, leva 79. Jesus amado. Olha isso. Tem que dar um foguinho nele, para eu arrancar a life aqui. Ai, ai. Não foi muita coisa, não, hein? É, meu amigo. Hum, doeu, hein? Doeu, hein, Tiff? Foi ter que bater o Arceus aqui. Você mudou seus pokémons, não está igual, não? É, só esse. Só esse? Hum... Nossa senhora, o ruim que o Arceus, eu não sei o que eu posso usar. É. Pode usar isso aí, até amanhã. Calma aí, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah... Pensa. Vai. Vai, moleque. Ô, louco. Se mataram o Richadon, está... Ah, está. Ô, louco. Mas você está achando que o senhor Xenas vai aguentar com o meu Arceus? É isso mesmo? Acho que talvez sim, hein? É isso mesmo? Eu acho que talvez sim, hein? Quando é assim, a gente faz assim, a gente troca. Esse... Ai, está pronto, Tiff? Ai! Ai! Matou, mas não matou, não entendi. Matou, cara. Pois é, né? Aconteceu comigo. Está com um bug, ele está mostrando o live inteiro, entendeu? Está com um bug só. Ah, entendi, entendi. Relaxa. Vamos ver o que eu posso utilizar aqui. Vai, famoso. Ai, meu Deus. Se pegar, esquece. Ele de novo. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Não vai funcionar, cara. Ah, sério que não pegou. Atacou, mas não pegou. Entendi. Safeguard aqui, de boa, né? Daquele jeito. Para não pegar esses ataques de cocô que você tem. Calma. Opa, autosphere. Daquele jeito, já toma. Caraca, nossa. Tá, vai. Vai, Groud. Eu acredito. Aqui. É que é isso? Ah, você está level 100, né? Ah, e complicado, né? Espera aí. Aqui, vai. Filho da mãe. Eu estou treinando a minha speed. Ai, eu até quei errado. Tem o D-Tiff. Volta. Filho da mãe. Vai. Ai. Que isso? Não sei o que usar, cara. Deixa eu ver se eu usar isso aqui. É, foi um cocô. Ai. Calma aí. Vai, 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 vai. Volta. Ai. Nossa, é Mewtwo contra Mewtwo? É, é a batalha dos séculos, eu diria. Ai, se der um crítico ali, ferrou, hein? Calma aí. Último. Ok. Ixi, acabou meus ataques, meu. Eita, pega, o barulho foi esse. O quê? Tá dando um barulho muito louco. E o protivinha, tá chorando aí? Ah, já sei o que que é o barulho. Hum, ferrou. Porque ele arrancou muito life, meu. Vai. É agora. Valeu, muito obrigado. Hum, 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 hum. Wolf, você vai ter que dar um jeitinho nele aí. Já que você é metade fantasma, né? Por favor. Precisa aprender a cauterar esse pokémon dele aí, né? Calma aí, mais uma vez. Wolf, não disse que for não, crítico. Não, sem crítico. Ok, vai lá. Volta. Que bela, nossa. Não foi nada, velho, não atacou nada. Tá, não entendi. Que isso, gente? Que tive. Vai, moleque. Seu recover tá acabando, tá? O meu? Aham. Como você tem tanta certeza disso? Você já usou tanto, Fipa? Eu tenho 49 milhões de recovers aqui. Vem mesmo? Não acredito. Vamos usar mais, então. Tá bom. Não se esqueça que eu coloquei o Metal Clown. Eita. Se atacar primeiro, se dormir. Se dormir. Mano. Vai. Por favor, por favor, por favor. Será que ele é... Será que ele é... Será que ele é invulnerável porque ele é fantasma também? Mentira. Descobrimos outro counter desse Dark Way, Cocô. Qual é o counter? Qual é o counter? Não, não. Ele é dark. O Dark Way é só dark. Então, o meu também é dark e ferro. Calma aí. Vai, 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 vai. Boa. Realizei. Agora ferrou. Porque só tenho o de latina. Vou perder o ptif. Ah, eu não sei se eu posso usar esse daqui. Vou perder o ptif. Não. Como assim? Glória, glória, glória. Calma. Nossa. Tá, vamos tentar isso aqui. Congela, 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 congela. Não, não, não. Para de zim. Ah, não. Mentira. Não. Toma. Volta, Mewtwo. Shadow Force nesse Mewtwo. Vai. Só tem que ter caca. Vai, Oddspera. Vai, Oddspera. Vai, Oddspera. Não adianta. Shadow Force é ataque. Não é de finalizar. Vai, 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 vai. Toma. Mentira. Mentira. Toma. Toma. Tio Filho me fez. Daquele jeito, bolado. Gente. Você deu muita sorte que paralisou o meu Kyogre. Você deu muita sorte. Não, eu já imaginava que ia paralisar. Já imaginava. Tava tentando só. O meu Dark Ray não coloca para dormir, né? O Dark Ray não coloca para dormir o meu Necrozma, porque ele é metade também fantasma. Droga. Acho que ele é psíquico. Ele é dark. Ele é dark, eu acho. Não, ele é psíquico e ele também é metal. Mas ele deve ser dark, né? Por causa da fusão. Não sei dizer. Não sei dizer. Simplesmente não sei dizer. Só sei que, tipo, estamos indo muito bem. Eu acredito que... Foi quase, hein? Foi quase dozinho. Ai, coitado. Eu acredito que a gente tenha que fazer mais coisas. Para modificar aqui esse negócio. Vamos trocar esse Pokémon de Deus aí, ô Edu. Vamos trocar esse Pokémon de Deus. Vai atrás do seu, ó. Vai atrás do seu. Ele vai trocar para o Magikarp. Chega aqui, chega aqui. Não, chega aqui. Chega aqui, pô. Tem um bichinho aqui para você, ó. Não vai rolar. Foi mal. Galerinha, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria falar que agora a gente tem treinador aqui no meio. Então a gente vai poder batalhar e tudo mais. Então, quem gostou desse vídeo já sabe. Deixa o like aí para mim. E eu estou indo embora. Um beijo para quem quer. Um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! Um beijo para quem não quer.